Escola de Educação Infantil Pequeno Príncipe, matrículas abertas para berçário, maternal e pré-escola. Conta com salas multiuso, lactário, fraudário, parquinho, brinquedoteca, sala de alimentação, cozinha e seis salas de aula. Escola Pequeno Príncipe fica na Avenida Valdomiro Cândido dos Reis, 124 no bairro Santa Luzia. O telefone 3416 4916 ou 8468 5444. Escola de Educação Infantil Pequeno Príncipe.